Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Jato do canal Vildona Roça e hoje vamos explorar uma maneira inovadora de criar uma horta usando uma caixa de isopor sem a necessidade constante de rega. Pegue copo descartável e faça furo embaixo e nas laterais para que sua plantinha possa enraizar futuramente. Depois você pega a tampa da caixa de isopor e faça furo de modo que fique todos alinhados. Depois é só seguir esse passo a passo fazendo a medição para que ele fique todo alinhado. Com um pedaço de cana de PVC ou até mesmo um copo você faz furo na tampa do isopor, fazendo com que a tampa do isopor fique toda dessa forma aqui, olha que maravilha. Feito os buracos é aí que a gente vai colocar aqueles copinhos que a gente estava confeccionando. Agora aqui é só preparar a nossa sementeira, a gente vai colocar fibra de coco nesses buracos, fazer os furinhos e plantar nossa semente de alface. Depois de feito todo esse processo, a gente vai regar, né? A gente vai dar aquela regada básica. E após 15 dias, olha que maravilha como ficou as nossas mudas. Agora a gente vai pegar todas essas mudinhas, pegar aqueles copinhos descartáveis, encher e colocar as nossas mudinhas aqui, olha. E então gente, é um passo a passo simples e fácil, qualquer pessoa pode fazer mesmo que seja total iniciante. Gente, uma dica muito importante é quanto a caixa de isopor. Nesse caso aqui eu estou usando uma caixa de isopor, daquela que transporta peixe, porque ela é mais baixa. Mas você aí de casa deve estar se perguntando, mas Jota, esse tipo de cultivo requer algum tipo de adubo? Sim gente, aqui eu estou usando o flex azul e o flex vermelho, um tipo de micro e macro nutriente indicado para hortaliça folhosa, como alfaça, grião, chicória. E o resultado é esse que vocês estão vendo aqui, após 30, 40 dias, olha só que maravilha. Atenção para essa dica, para cada 50 litros de água, você vai colocar 21 gramas de flex azul e 21 gramas de flex vermelho. E se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva, compartilha e deixe um like para mais dicas como essa, valeu? Esse é o produto que eu estou usando, é o flex vermelho, o flex azul, ele é rico em nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio, boro e ferro. Esse é o flex azul, rico em nitrogênio, cálcio, é um pozinho fundamental para a sua planta. Atenção para a sua planta.